quer inovar o paladar do alho poró do seu dia a dia nesta receita você terá uma versão suavemente adocicada uma ótima opção para o lanche experimente e depois me conte vamos começar pela massa misture a farinha e o sal acrescente a manteiga envolva a manteiga na farinha fazendo movimentos de baixo para cima com os dedos até formar uma farofa grossa com flocos de manteiga neste momento acrescente a gema sem trabalhar muito a massa vá formando um aglomerado uniforme faça formato de disco para facilitar a abertura da massa embrulhe no plástico filme e leve para a geladeira por no mínimo 30 minutos preasse a massa na forma por 10 minutos em forno pré-aquecido a 250 graus observação a temperatura e o tempo podem variar de acordo com seu fogão vamos preparar o recheio numa panela coloque a manteiga cebola e alho poró e leve ao fogo alto por quatro minutos mexendo sempre abaixo fogo salpique o açúcar mexendo de vez em quando durante cinco minutos você terá este resultado agora vamos rechear a massa pré-assada você pode deixar a massa pré-assada na véspera ou congelar com antecedência veja a explicação no nosso vídeo no link na descrição abaixo agora vamos fazer a mistura do creme de leite com ovos misture até ficar homogêneo distribua por cima do recheio me diga nos comentários você gosta de combinações de salgado com doce assar em forno pré-aquecido a 250 graus por 15 minutos observação a temperatura mistura e o tempo podem variar de acordo com o seu fogão e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto